Oi, bora fazer yakisoba, como vocês estão vendo aí, esses são os ingredientes que eu usei, eu gosto de cortar assim fininho e eu também usei carne bem fininha, aí tá o macarrão já pronto, aqui eu coloquei a margarina nessa panela e aqui já estão todos eles pré-cozidos e aí nesse copo eu coloquei o molho shoyu, né, com quase o copo cheio de água eu adiciono o molho shoyu e também eu adiciono aí, como vocês podem estar vendo em seguida, a maizena, né, a maizena, uma colherzinha de maizena é o suficiente é, isso aí é a preparação do molho que eu faço e eu faço dessa forma aí, então aí eu mexo pra poder e aí, ó, eu coloco na panela pra dar mais consistência, pra ele ficar mais grosso ó, já tá tudo misturado aí, ó, vou pegar ali só pra mostrar pra vocês que tem frango também, os pedacinhos de frango é menos que carne, mas tem sim então, em seguida, o que que eu coloco? O macarrão e misturo e coloco aí o molho que eu fiz, que eu levei ao fogo para engrossar e aí é só mexer e misturar todos os ingredientes e o molho olha aí como ficou, uma delícia, gente, vocês não tem noção beijos